A Casa Museu Ema Klabin, em São Paulo, está com a exposição Reviravolta, que o público poderá acompanhar até o dia 16 de dezembro. E a nossa equipe de reportagem foi até lá para ver as novidades. Obras que ainda não foram expostas nos 15 anos de existência do local vão estar no evento. A ideia dessa exposição é apresentar um novo olhar sobre a coleção da Ema Klabin. Normalmente, os grandes museus apresentam uma exposição muito linear. Você entra, está tudo distribuído igualmente nas paredes e permite uma leitura bem linear. Numa casa-museu, essa leitura já é do conjunto, da forma como as coisas estão expostas na casa. E, na verdade, quem orienta a visita é o olhar do próprio visitante. Aqueles que não conhecem obras que ainda não foram emolduradas ou que foram expostas em locais pouco visitados vão ter a oportunidade na exposição Reviravolta, o que leva o visitante a novas impressões a respeito delas. A gente tem algumas peças que, lá desde a abertura, elas estavam guardadas em reserva técnica e algumas peças também que a dona Ema adquiriu e que ela nunca chegou a expor na casa e que agora algumas a gente teve que restaurar, outras a gente teve que emoldurar. Então, são peças, vamos dizer, inéditas por nosso público. Além da exposição, o visitante pode contar com um raro acervo com peças com mais de 3 mil anos de história da arte. E nessa exposição a gente está promovendo uma troca de lugares, vamos dizer, um novo arranjo da coleção para permitir ao público fazer novas leituras e só por essa nova localização das peças a gente pode ter uma nova visão sobre a coleção, a diversidade da coleção, a amplitude da coleção e a gente achou que isso, nesse momento, seria muito interessante. Uma curiosidade particular é a história do falsificador espanhol, considerado um dos maiores já registrados. Até hoje, sua identidade é desconhecida. É possível encontrar duas de suas obras que chegam a ter o mesmo valor de mercado de obras originais. O que a gente brinca é que foi um dos falsificadores mais bem-sucedidos na história porque ele conseguiu vender um monte de obras, deve ter lucrado muito e até hoje ninguém descobriu quem ele era. Porque a história ficou muito famosa, a obra dele foi catalogada lá pela Morgan Library em Nova York Então tem um valor de mercado, às vezes, até superior das obras autênticas do final da Idade Média. É possível visitar a casa de quarta a sexta com o acompanhamento de um educador. Aos finais de semana, a passagem pelo local é livre. Não é necessário agendar com antecedência.